Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal da Tia Flá! Vamos brincar? Hoje a Galinha Pintadinha veio na casa da Peppa para brincar! Olha que legal! Ela acabou de chegar e precisa chamar a Peppa! Tem alguém aí? Ih, a Peppa não respondeu! Será que ela não está em casa? Vamos abrir... Não tem ninguém em casa! A sala está vazia, não tem ninguém sentado na cadeira, cozinha também está vazia, a mamãe Pig não está preparando nenhuma delícia hoje, banheiro vazio, o quarto está vazio e lá em cima no sótão também não tem ninguém! E agora, onde será que está a Peppa Pig? A Galinha Pintadinha quer muito brincar com ela hoje! Ela está pensando e de repente aparece o trenzinho do vovô Pig! E como o trenzinho faz? Piuí, tchiqui, 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 tchiqui! Piuí, tchiqui, 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 tchiqui! Será que a Peppa está no trenzinho? Piuí, tchiqui, 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 tchiqui! Parece que não! No trenzinho estava o Danicão, George, o irmãozinho da Peppa e o Richard Coelho! E agora, o vovô Pig vai embora! Piuí, tchiqui, 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 tchiqui! Piuí, tchiqui, 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 tchiqui! A Galinha Pintadinha resolveu perguntar para o Pig e George Oi, George, eu queria brincar com a sua irmã Peppa Pig! Onde ela está? O George falou que estava na casa do vovô Pig e não viu para onde a Peppa foi! Ah, os amiguinhos de casa estão ajudando a Galinha Pintadinha! Olha o que temos aqui! Massinhas coloridas! Primeiro vamos aprender as cores azul, amarelo, vermelho e verde! Olha que legal! E qual dessas cores será que a Peppa escolheu para se esconder, amiguinhos? Ou será que ela não está escondida aqui? Hum, a Galinha Pintadinha acha que ela está aqui sim! Será que ela está na massinha verde? Essa vai ser a primeira que vamos procurar! Peppa, você está aqui? Não é a Peppa! É a Zoe Zebra! Não acredito, amiguinhos! Zoe na massinha verde! Se não estava nessa massinha, será que ela está na vermelha? A Galinha Pintadinha acha que sim! Vermelha é a cor do vestidinho da Peppa! Vamos abrir! Ih, esse vestido não é vermelho! Será que a Peppa está com um vestidinho novo hoje? Mas essa cabecinha também não é da Peppa! É a Candy Gato! Não acredito, amiguinhos! Erramos de novo! Mas não tem problema! Quando a gente erra, a gente precisa continuar até acertar, né? Já tirei mais uma cor de massinha daqui! E agora tem amarela e azul! Hum, a Galinha Pintadinha resolveu pular a amarela e escolheu a azul! Será que a Peppa Pig está aqui? Peppa, é você? Não é! Erramos mais uma vez! É a Suzy! Já encontramos vários amiguinhos e nada de encontrar a Peppa! Mas chegou a hora mais esperada! A última massinha que é amarela! Peppa, você está aqui? Ah, cabecinha amarela, amiguinhos! E essas orelhas tão compridas! A Peppa não tem orelha tão comprida assim! É a Rebeca! Não é a Peppa! Amiguinhos! Encontramos a Candy, a Rebeca, Zoe, Richard, Suzy, George e o Danicão! Mas onde está a Peppa? Aqui no escorregador também não está! Verdade! Um amiguinho que está em casa disse que no começo do vídeo apareceu um avião e ela pode estar lá dentro do avião! Vamos para lá? Olha o avião aqui! Ah, que lindo, amiguinhos! Vou trazer aqui na frente para todo mundo ver! Oh, tem a cabecinha dela aqui! Será que ela está na janelinha desse avião? Vamos contar até três com a Tia Flá e eu vou abrir! Já! Um, dois, três! Vamos abrir! Uau, encontramos a Peppa! Estava escondida dentro do avião, amiguinhos! Vou fechar, colocar o avião lá atrás de novo e agora sim! A Peppa e a Galinha Pintadinha podem brincar! E enquanto eles continuam a brincadeira, a Tia Flá vai se despedindo por aqui! Tchau, amiguinhos! E até o próximo vídeo!